Nós estamos recebendo o nosso amigo doutor Marcelo Brinjel, lá da clínica Doutor Saúde. Alô doutor Marcelo, tudo bem com o senhor? Prazer tê-lo aqui no nosso programa mais uma vez. Bom, pois é, o prazer sempre é nosso. Obrigado pelo convite. E vamos aqui, vamos. Vamos lá ver o que a gente tem aqui de dúvidas, o que a gente pode somar com o seu programa. É isso aí. Olha só, eu queria... A gente abriu espaço para que os nossos telespectadores possam participar aqui do programa, enviando mensagens, né? Mensagens de texto, mensagens pelo nosso zap 98202 6024, você manda a sua mensagem. E aí, você pode fazer a sua pergunta aqui para o doutor Marcelo, ele que é médico cardiologista, clínico geral também. E vai estar aqui respondendo diversos questionamentos aqui dos nossos telespectadores. Agora doutor, no momento que nós estamos vivendo, a gente não pode iniciar uma entrevista com um renomado profissional de saúde, como é o seu caso, sem antes falar sobre a questão da pandemia do coronavírus, que parece que agora está tendo uma nova onda, doutor. Estou vendo aí muito se falar no noticiário, muita gente com coronavírus de novo. O que é que o senhor tem a falar? Qual que é a sua visão, a sua análise sobre este momento da pandemia? Bom, realmente os números já estão aí dizendo que está tendo uma nova onda, certo? O que acontece é que vários casos estão sendo positivados, as pessoas, creio eu, de alguma forma, que as pessoas estão deixando de lado as suas medidas de segurança, as suas formas estão um pouco mais amenas em relação ao quadro do coronavírus e os números estão aumentando. Nós recebemos essa semana na clínica uma grande quantidade de pacientes, a procura aumentou bastante, a quantidade de exames, só para ressaltar, a quantidade de tomografias aumentou bastante, que é o exame padrão para você avaliar o pulmão do paciente que está infectado ou possivelmente tenha dúvida em relação ao Covid-19, tá? Então os números realmente estão alarmantes, a quantidade de casos aumentou bastante, isso devido também, a gente não pode deixar de salientar, é que nós vivemos numa época de chuva, inverno. Então nós temos vários fatores associados, as síndromes gripais, a questão também da variação do influenza e tudo isso somado, as pessoas estão procurando mais o atendimento médico, estão buscando mais atendimento. Por isso, os números vão elevar. Doutor, você falou sobre a questão da chuva, do inverno, queria que você comentasse um pouco sobre a gripe também, que agora está com essa variante H2, H3N2, né? Tem muita gente que está sentindo muito na pele quando pega essa gripe, essa virose que o pessoal está chamando e está indo até procurar hospital mesmo, gente até morrendo vítima dessa variante da gripe, doutor. Sim, sim, é uma variante do influenza, do H3N2. O que acontece? Há sim, nessa época, nas épocas de chuva, principalmente nas nossas regiões, um aumento do número de casos de gripe. São sintomas muito parecidos, gripe e covid. Como diferenciar? Gente, pelos sintomas, se torna praticamente impossível para o médico e para você diferenciar em casa. É obrigatório você fazer o teste rápido ou teste qualitativo ou quantitativo para o covid-19, tá? O teste rápido, só falando aqui, Zé, um pouquinho sobre o teste. O teste rápido, ele vai ver a presença de antígenos, ou seja, se a pessoa está com a doença. Então, assim, se eu estou com dúvida se é covid ou se é a variante da gripe, a variante de influenza, eu tenho que fazer o teste rápido, tá? Ressaltando que o teste rápido, ele não é quantitativo nem qualitativo. Ele somente vai verificar a presença do antígeno de covid-19, tá certo? Qual era a tua outra pergunta? Com relação à questão aí da gripe, né, que está atingindo. E uma outra pergunta sobre a diferença, né, dos sintomas da gripe para a covid, como é que faz para a pessoa saber quem é quem, assim, de forma leiga, e o momento exato de procurar realmente um posto de saúde, procurar fazer o exame. Então, assim, vamos lá. Em relação à diferenciação, não existe uma diferença na prática do que é síndrome gripal, do que é de covid-19. Isso, claro, quando eu tenho sintomas leves, sintomas mais graves, há logo uma diferenciação porque há uma queda da saturação, o paciente já fica bem desconfortável na hora de respirar, há uma febre, o quadro característico, febre, mal-estar, queda do estado geral, tá? Então, tudo isso você vai estar presente nos dois. Mas, para fazer o diagnóstico diferencial, se faz necessário o teste rápido ou a presença dos anticorpos para o covid-19. Doutor, também com relação ao exame de tomografia, em que momento o senhor, como médico, vai passar esse exame para o paciente. Diga-se de passagem, esse exame que é feito lá na clínica Doutor Saúde, ali na Estrada da Bela Vista, com um preço acessível para a população de modo geral, sobretudo os moradores ali daquela região. Você pode fazer uma consulta com o doutor Marcelo, e aí ele vai fazer todo o acompanhamento e também, em algum momento específico, vai solicitar esse exame. O senhor pede o exame para todo mundo ou tem um momento de acordo com os sintomas para que seja requisitado a tomografia, doutor? Na verdade, há critérios de solicitação do exame, tá? A tomografia é o exame padrão ouro, para me avaliar como está a situação atual dos pulmões dos pacientes, certo? O grau de... colocando a porcentagem de infecção de pulmonar, certo? Quando pedir a tomografia? Na verdade, não existe um momento ideal. Você pode já pedir no início dos sintomas para você fazer um acompanhamento do paciente. Pacientes idosos, pacientes cardiopatas, pacientes que já têm comorbidades, se faz necessário já pedir no início dos sintomas. Alguns pacientes que você vê que são pacientes que não têm nenhum tipo de doença, não são pacientes que não apresentavam sintomas, sintomas são leves, você pede o raio-x, pede os exames laboratoriais e faz o acompanhamento. Caso esse paciente evolua com tosse, febre, queda do estado geral, se faz necessário a tomografia. Então, cabe um bom senso ao médico ter o feeling, a sensação, o momento exato de pedir o exame. Mas, ressaltando que pacientes idosos, pacientes cardiopatas, pacientes que já têm comorbidade, no início dos sintomas, se faz necessário, já pedir a tomografia. Vamos falar um pouco aqui, antes da gente começar a atender as mensagens dos nossos telespectadores, com relação à estrutura da Clínica Doutor Saúde, que está aí preparada nesse ano de 2022, com uma perspectiva muito boa de receber as pessoas para fazerem check-ups, para fazerem exames de rotina, e cuidarem da sua saúde com preços acessíveis, de verdade, que você só vai encontrar lá na Clínica Doutor Saúde, com o nosso amigo Doutor Marcelo e também vários outros especialistas que estão esperando por você. Não é isso, doutor? Sem dúvida. A Doutor Saúde, mais uma vez, agradece esse espaço e venho frisar para todos os telespectadores que a Doutor Saúde tem o menor preço da região. Eu vou até lançar um desafio aqui no programa. A tomografia mais barata de Bacabal e região está na Doutor Saúde. Se você chegar na Doutor Saúde com algum valor abaixo do nosso, nós cobrimos na mesma hora. Isso aqui não é questão de brigar por propaganda, brigar por espaço, e sim levar a você o melhor exame com o melhor preço. Então está lançado o desafio. A tomografia mais barata de Bacabal e região está na Doutor Saúde. Tá bom? É uma questão de oportunidade, de acesso para as pessoas menos favorecidas, né, doutor? Sempre foi essa a nossa visão naquele local. Acessibilidade. Não tem porquê eu ter um paciente em casa grave necessitando de um exame, sendo que esse exame não é acessível a todos. A Doutor Saúde veio para quebrar esse tipo de barreira, levar você ao exame completo, um exame com diagnóstico diferencial. E detalhes, eu vou falar outro detalhe aqui junto ao desafio. A nossa tomografia, você recebe o laudo com tempo em até duas horas quando for suspeita de Covid. Por que isso? Porque se faz necessário, às vezes, a intervenção médica em relação ao tratamento. Eu não posso perder tempo. Em medicina, tempo é vida. Então a Doutor Saúde, ela sem nenhum custo a mais, vai liberar o seu laudo de tomografia de toras com suspeita de Covid em até duas horas, com o menor preço. Olha aí, gente, que maravilha. Então procure a Doutor Saúde, horário de funcionamento normal, né, Doutor Marcelo? De manhã, de tarde, a pessoa... E detalhe, aos sábados. Aos sábados também. Aos sábados também. Olha aí, gente. Aos sábados, se você precisar, de segunda a sábado, a Doutor Saúde está lá na Estrada Bela Vista, nos horários normais, de 7 às 5 horas da tarde. Com uma estrutura completa, né? Vamos mostrar mais uma vez aí, ó, uma estrutura completa, tá, gente? Onde você vai ter profissionais altamente qualificados, especializados, pra te receber. Você vai fazer os seus exames, as suas consultas. Então liga agora no 985-157070 pra tirar todas as suas dúvidas já pra fazer a marcação da sua consulta. Ou então você pode ir lá pessoalmente, né, na Estrada da Bela Vista. E doutor, um ponto também muito importante, interessante, que eu sempre falo aqui quando a gente vai anunciar a clínica Doutor Saúde, é a questão da qualidade. Porque não basta ser barato, tem que ser bom, tem que ter qualidade. Então, às vezes, as pessoas têm uma visão errada de que, ah, o barato sai caro, ou que pra ter qualidade tem que ser caro, tem que ser um valor exorbitante. Não, lá na clínica Doutor Saúde nós temos preços acessíveis, preços justos, e uma qualidade assim que não deixa a desejar de nenhum grande centro, de nenhum grande empreendimento de saúde privada na região do Médio Mearim. Você vê um prédio de andar, tem elevador, tudo climatizado. Então, doutor, é preço baixo e qualidade excelente, né? Sem dúvida. A gente sempre priorizou pra manter uma excelência em relação à qualidade. A palavra excelência, ela tá à frente na Doutor Saúde desde o princípio, desde que nasceu a ideia da Doutor Saúde, a gente sempre tratou a contemplação, o nascimento, o desenvolvimento dessa estrutura com excelência. Então, assim, não tem como a gente agregar valor sem excelência. Entenda uma coisa, o fato da Doutor Saúde ter preços acessíveis não vai tirar mérito nenhum, não vai diminuir nada a qualidade de qualquer outro local. Não é o preço que define a qualidade do seu exame. É o maquinário, é a estrutura e os profissionais que estão laudando. Na Doutor Saúde, nós temos os melhores profissionais laudando diretamente de São Luís, de São Paulo e se precisar, aqui de Bacabal. Então, entenda, os melhores profissionais com o melhor maquinário estão na Doutor Saúde. E o menor preço. E o menor preço, claro. É isso aí. Gente, agora eu vou abrir espaço para os nossos telespectadores. Não é todo dia que nós temos um médico aqui para fazer uma consulta 0800 ao vivo aqui, né? Então, você que está assistindo aí a gente agora, aproveita e manda a tua mensagem aqui para o 98202 6024, tanto sobre esse assunto do Covid, né? Das síndromes gripais, como também com relação a assuntos gerais. Doutor Marcelo Brinjel é médico especialista em cardiologia, mas também é clínico geral e também pode tirar a sua dúvida sobre outros assuntos aqui. A primeira pergunta é a seguinte. Boa tarde, doutor Marcelo. Eu estou sentindo uma dor no meu braço e no meu peito após ter tido Covid. Certo, perfeito. Dores musculares, tem que fazer uma diferenciação de dores cardíacas. Uma dor no tórax, ela pode ser uma dor no coração, mas pode ser uma dor muscular. Ou osteomuscular. O que você precisa fazer? Inicialmente, você deve buscar um atendimento médico para poder fazer exames específicos, para diferenciar essa dor, certo? É super importante saber a origem da dor. A gente tem que tratar a causa, para depois tratar os sintomas. Eu não posso simplesmente passar um remédio para a dor e esquecer quem foi o agente causador. Ah, doutor, mas eu tive Covid. Ok, esse Covid inflamou as células do coração, causou miocardite? Esse Covid inflamou as células musculares? Causou alguma inflamação muscular? A gente precisa avaliar para ter o melhor tratamento, tá certo? Então tá aí, gente. Muita atenção, muita atenção depois do Covid, né? Perfeito. Pós-Covid, que dá algumas sequelas, algumas sequelinhas. Demais, demais. O que acontece com o Covid? O Covid, por que há esse alto índice de mortalidade? O nosso organismo, ele acaba desenvolvendo uma síndrome de resposta inflamatória generalizada. Então, o vírus, ele sai inflamando tudo. Principalmente pulmões, causando uma síndrome respiratória aguda. O paciente fica sem o desconforto respiratório, certo? Inflama o coração, inflama as pernas. O paciente fica com muitas dores nas pernas. Inflama o corpo inteiro. Então, a gente precisa saber. Ah, essa doença, esses sintomas, é simplesmente do Covid ou tem algo a mais? É por isso que é importante você ter um bom médico. Porque tem que ser feita uma investigação clínica. Simplesmente, eu também não posso colocar culpa em tudo na minha vida agora por conta que eu tive Covid. Entendi. Não existe isso. A gente precisa diferenciar o que é realmente sequela após Covid e o que é algo novo no meu organismo. Um outro problema de saúde. Um outro problema de saúde, perfeito. Boa tarde, me chamo Domingas. Estou sentindo muitas dores no tórax e nas costas. Você acha que pode ser Covid ou problema na coluna? Bom, Domingas. Obrigado pela sua pergunta. Inicialmente, dores no tórax, certo? E dores de coluna. Você já falou aí alguma coisinha. Geralmente, as pessoas tendem a ter dores irradiadas. Começam tendo uma dor de coluna, um desvio de coluna. Há uma irradiação dessa dor para a região anterior que vai doer no tórax. Então, Domingas, o que eu preciso fazer para diferenciar de Covid nesse teu caso? Um raio-x. Eu preciso diferenciar através de um exame de imagem. Inicialmente, pode ser um raio-x. Pode ser o caso até de pedir uma tomografia para diferenciar a questão pulmonar. Para ver se realmente são desvio de coluna ou algo assim. Mas é preciso exames de imagem para que eu faça um diagnóstico correto e um tratamento que seja certeiro para você. Tá bom? Doutor, vou pegar o gancho aqui de uma mensagem agora falando sobre questão de paladar, olfato. Eu tive Covid, eu acho que está com... Foi bem lá no começo, né? Não sei se eu peguei alguma outra variante dessas daí. Mas eu sei que eu tive, porque na época eu fiz o exame e eu fiquei sem sentir cheiro das coisas. Sem sentir o... É, e sem sentir o gosto também das coisas. E aí, o que é que acontece? Depois que o gosto das coisas voltaram, tem algumas coisas até hoje. Eu acho que isso já deve ter quase um ano. Se ainda não fez ano, está perto de completar ano. Algumas coisas que não ficaram, digamos assim, 100%. Vou até citar quais são as coisas. Coca-Cola é um gosto de ferrugem na minha boca até hoje. Até hoje. Tomate, morango, banana. Tem algumas coisas assim específicas. Que... O sabor. O sabor não ficou o mesmo. E eu, por exemplo, eu gostava de comer uma picanha mal passada, né? Tipo o boi berrando, né? Gostava de comer porque picanha eu acho que muito bem passada. Hoje eu só estou comendo bem passada. Porque se eu comer desse jeito, mal passada, saindo aquele sanguezinho, fica um gosto assim... É um amargando, como se não fosse nem eu não estivesse nem comendo carne. Então, eu queria saber o que é que pode ser isso daí, se tem alguma forma de resolver essa parada. Na verdade, é... Primeiramente, tem pacientes que ficaram com... Já teve desde o primeiro momento, desde o início da pandemia, que tiveram a perda tanto do olfato como do sabor. E até agora não voltaram. Coisa de um ano e meio. É mesmo, doutor. Certo. Nós temos casos dentro da família, inclusive. Como você citou o seu exemplo, eu vou citar a minha cunhada que deve estar em São Luís vendo a gente aí. Se não, deve ver, comprar pela internet. Ela também teve Covid e perdeu. Segundo ela, também nunca voltou 100%. Isso devido, como eu te falei, a uma alteração inflamatória no corpo inteiro. As papilas gustativas são alteradas. Entendeu? Então, assim, você não tem um órgão específico da doença. Ele ataca todo o sistema. Entendi. Entendeu? Então, assim, a gente espera que com o tempo há uma recuperação total. Entendi. Mas pra isso... Naturalmente. Naturalmente. Mas pra isso, é uma doença, apesar de tudo que se fala das vacinas, que inclusive a gente agradece muito a Deus, porque se agora, assim, segundo momento, há uma redução de mortalidade, foi porque grande parte da população já tomou alguma dose da vacina. Mas é algo novo. É preciso tempo. Certo? E pra isso, só o senhor tem que ter as melhores respostas. E só uma ressalva em relação à picanha que o Zé falou. Eu cuidando de coração, não posso deixar cuidado com esse excesso de proteína. Eita, doutor. Essas picanhas gordas, com excesso de sal, com excesso de álcool, isso tudo reduz aí e aumenta as chances de ter problema cardiovascular. Ih, é mesmo, doutor. Rapaz, vou ter que diminuir, hein? É melhor diminuir, é melhor diminuir. É isso aí, rapaz. Boa tarde. Doutor, fortes dores nos braços, dormentes, pode ser problema cardíaco? Perfeito. Há sempre uma noção que quando você está sofrendo de doenças cardiovasculares, quando você está infartando, existe uma dor precordial, que é a dor no peito, e uma irradiação dessa dor para o membro superior esquerdo. É como se a gente falasse que fosse o quadro clássico, certo? Uma dor no tórax, uma falta de ar e uma irradiação para o membro superior esquerdo. Às vezes dói um pouquinho o queixo, às vezes dói a barriga, são as dores atípicas do infarto. A pergunta é se você pode estar sofrendo de problemas cardíacos. Isso. Bom, eu tenho que examinar. Se você está simplesmente sentindo uma dor no braço esquerdo, com uma dor no peito, uma falta de ar, se faz necessário buscar atendimento médico. Dizer categoricamente, afirmar que não seja problema cardíaco, só após os exames. Não tem como ninguém afirmar algo sem antes testar, sem antes examinar, sem antes ter uma conduta certa, porque nós estamos tratando de vidas. E a gente não pode brincar com vidas. Eu não posso simplesmente afirmar porque existem casos atípicos. Existem dores cardíacas. Tem pessoas, só para você ter uma ideia, diabéticos, idosos, eles vão ter infartos sem sentir dor nenhuma. É mesmo, doutor? Então, veja, assim como o seu caso, que você está sentindo uma dor no braço esquerdo, uma dor no peito, pode ser infarto, como também pode não ser, pode ser um problema na musculatura de pessoas diretamente. Esse é um paciente especial, um paciente que a gente viveu grandes emoções com ele, porque tinha uma vida um pouco, um passado, de fazer algumas coisas exageradas, mas mudou. Estar com a linha dos bons frutos, que Deus te abençoe, meu amigo, conte sempre com a doutor Saúde, conte com o doutor Marcelo, estamos aí para ajudar sempre. Que bom, né? O reconhecimento, ele sempre serve como estímulo, né, doutor? Tem um telespectador que está falando aqui sobre falta de ar, mesmo antes do Covid. Está dizendo, para ver se a pessoa respondeu aqui. Se foi isso mesmo, é um tipo de doença. Sim, respondeu aqui. Faró, fará, mealval, patente. É isso mesmo. O que é isso, doutor? Já é uma doença, é um tipo de doença, é uma doença onde o coração, certo? O coração é dividido em cavidades, são quatro cavidades. E quando você tem uma ligação entre algumas cavidades, quando o coração, desde o movimento da nossa formação, ele não vai se formando, não vai se fechando adequadamente, ele deixa algumas alterações. Então, uma dessas é o faró mealval patente, nós temos a CIA, que são as comunicações interventriculares, as CIVs, as comunicações interventriculares, enfim. Então, assim, provavelmente é preciso avaliar como é que está a tua função cardíaca, tá? Em seguida, esses 20 anos que já você vem tendo dessa dispneia, eu preciso saber como é que está o teu estado geral de saúde. Como é que está teu peso? Se você é fumante, ao longo desse tempo você adquiriu algum hábito irregular, dizer pra ti que o fato de você ter falta de ar está simplesmente só associado ao faró meal patente, pode até ser, mas é preciso uma avaliação mais específica, tá bom? Da saúde como um todo, né doutor? Como um todo, perfeito. Doutor, tem muitas outras mensagens aqui, mas o tempo não vai permitir aqui, bom, boa aqui, a sua, a pessoa perguntou aqui, é obrigatório fazer cirurgia? Sim, claro, olha, o faró meal patente, dependendo da tua idade, dependendo dos sintomas, se faz necessária a indicação, por isso que eu estou falando, há necessária uma avaliação pra eu poder também fazer o melhor tratamento. Essas doenças, como a gente falou agora há pouco, elas têm a possibilidade de cirurgicamente ser feito ao seu tratamento. Então, dependendo do quadro clínico que você apresenta, há indicação cirúrgica sim. Oi, boa tarde doutor Marcelo, excelente doutor, eu tive covid, aí fiquei com sequela no coração e ele me tratou, agradeço a Deus e doutor Marcelo, Xirlene, mandando aqui mensagem também. Gente, obrigado aí a todos os pacientes, pelo carinho de vocês, realmente como foi colocado aí, vocês são nossa força motriz, vocês fazem com que a gente permaneça, perseverem com a doutora saúde, com esse sonho que Deus colocou em nós, porque é pra vocês e por vocês. Se a gente batalha por preços melhores, por preços acessíveis, se a gente montou aquela estrutura, se a gente vive diariamente aquilo ali, não é simplesmente por nós, é pra você e pra sua família, tá? Eu agradeço cada paciente, quero dizer pra vocês que eu sou grato imensamente a Deus pelo voto de confiança, porque do nada, Israel, a gente simplesmente abriu um negócio em um local que poucas pessoas achavam que ali poderia ser próspero, todo mundo imagina, ali é muito movimentado, mas ali é muito negligenciado. É verdade. Desde se você, eu não estou fazendo críticas a setor público nem a ABC, mas se você imaginar que a maioria dos acidentes de trânsito diariamente acontece ali, você não tem semáforos, falta segurança, falta um monte de coisa. Aquele bairro é um bairro improvável, mas para os nossos olhos aquele bairro sempre foi um bairro recheado de coisas maravilhosas, ali tem partes do dedo de Deus, ali tem criaturas de Deus, ali é algo que a gente sempre imaginou e sonhar e sonhou ter um negócio ali. Não foi à toa, Israel, que a gente esperou o momento certo, Deus deu o momento certo, Deus deu o caminho para a gente seguir, a gente olha hoje e diz assim, meu Deus, como a gente chegou aqui? Simplesmente por causa de Deus. Nunca ficou carinho em nós. Então a gente agradece cada carinho e espera que você também que está nos escutando, nos vindo aqui, que nos dê o voto de confiança, tá bom? A doutor Saúde está à sua disposição, de você e de sua família. Doutor, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa Balanço Geral, com certeza foi uma entrevista muito produtiva, a galera participou aqui, né, mandou mensagem, interagiu aqui com a nossa programação e eu quero deixar o espaço aberto para o senhor fazer as suas considerações finais e reforçar o convite para as pessoas, inclusive, que mandaram mensagens, possam ir lá na doutor saúde, fazer consulta, fazer exame e cuidar da sua saúde, que é o nosso bem mais precioso, não é isso doutor? Perfeito. Eu volto a ressaltar, primeiramente, minha gratidão, a gratidão a Deus por ter nos dado a oportunidade de poder fazer a diferença na vida das pessoas, tá? Eu volto a dizer a importância de você procurar sempre um atendimento precoce para alguns sintomas que você venha a sentir, seja ele, como foi citado aqui, dor no peito, dores de corona, falta de ar, não fique em casa sentindo tudo isso, busque atendimento médico, busque um atendimento especializado onde você possa ser bem atendido, onde você possa fazer seus exames, onde você possa ter a certeza que você ali vai receber aquilo que você procura. Na doutor saúde, muitas das vezes, só fazendo um parêntese, a gente pode, muitas das vezes, não ter todas as especialidades médicas à disposição, mas eu garanto que se você buscar doutor saúde, a gente vai fazer a diferença na sua vida, porque a gente jamais vai ficar inerte a um problema sem poder fazer a diferença na vida das pessoas, sem poder ajudar, porque é algo que a gente se encontra em relação a isso, certo? Bacana. Então, doutor saúde, a gente está planejando já para 2022 convênios com hospitais em São Luís, atendimentos, se Deus quiser, com planos de saúde, tudo isso para facilitar ainda mais para a sua vida, tá bom? Perfeito. Maravilha. Agradeço mais uma vez, meu amigo, obrigado por tudo. Afinal de contas, doutor, todo médico, independente da especialidade, é um clínico geral e pode solicitar exames, pode investigar algum problema e adiantar muito a vida da pessoa, sobretudo as pessoas que, de repente, estão na correria do dia a dia, que buscam realmente preços mais acessíveis, que é o que a clínica doutor saúde oferece com muita qualidade, buscando realmente um diagnóstico preciso para conseguir fazer o melhor tratamento, né doutor? Perfeito, perfeito. Então, doutor saúde, só fazendo um parênteses aqui, a gente dispõe de toda a estrutura, nós temos uma tomografia, nós temos raio-x, nós temos ultrassons, ecocardiograma, então todos os exames que você e sua família precisar, você encontra no doutor saúde, tá? Estrada na Bela Vista, nós estamos ali próximo, ali, ao posto de saúde, venha e confira. Valeu, doutor, um abraço. Valeu, irmão, obrigado. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Balanço Geral.